Matheus Cavalcante, sobrenome comum popular no Nordeste brasileiro, história parecida com a de muitos nordestinos que chegam ao centro-sul do país. Eu perdi meus pais logo cedo, com 12, 14 anos, então por dificuldades no meu estado. Eu sempre fui uma pessoa sonhador, eu sempre tive um sonho de ser jogador de futebol e sempre corri atrás. Eu estava em busca de oportunidade, fui aliciado por um empresário para vir jogar em Grêmio e Inter, onde vindo para aqui arriscar a sorte não foi o real acontecido. Fui largado em pensões no centro, não tive oportunidade tanto em Grêmio e Inter. A desilusão foi derrotada com muito treino e as vitórias que chegaram com o atletismo. Eu trabalhando em obra recebi uma oportunidade, um cupom de desconto de uma construtora, que era uma corrida que tinha em Porto Alegre, uma maratona, e eles queriam que um funcionário participasse e eu fui. E a partir dali, como eu já vim envolvido com o esporte, deu certo, uma química, já que não deu no futebol, não é uma corrida, vim despontando. Na São Silvestre de 2016, o Matheus saiu lá no Pelotão do Povão. E ao final da corrida, ficou na frente de muita gente que saiu do Pelotão de Elite. E tive até um bom resultado, uma prova que teve 30 mil inscritos, fiquei em 114 na colocação geral. No momento mais difícil, o Matheus teve a ajuda do padre Claudionir Seron, no Centro Social Padre Pedro Leonardo. Agora, o jovem aprendiz se transforma em treinador do Padre Corredor. E correr é sinal de liberdade, correr é disciplina, correr é ter objetivos, correr é ter foco, é um pouco da nossa vida. Assim como o Matheus também é um exemplo, e para mim ele me puxa muito, foi a pior coisa para mim, porque ele agora é o meu treinador. E o padre tem as metas para cumprir, mas ele tem 30, eu já tenho 50 anos, já estou um velho. Poder transmitir ao próximo um sonho, aqui principalmente e em vários locais, você vê uma comunidade carente que o que mais tem aqui é a criminalidade, tem as drogas, poder transmitir a eles é um sonho do esporte, que quem pode quer chegar lá. José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.